Pois é, pessoal, será que vai faltar diesel? Vai ter racionamento de diesel? Tem gente achando que sim. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia, Egas Moniz e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como é que está essa história toda? A gente está vendo que o preço do petróleo no mercado internacional não para de crescer e deve crescer ainda mais nos próximos meses. O Bolsonaro está querendo fazer um congelamento no preço de combustíveis e gás de cozinha porque ele sabe que isso é uma coisa ruim do ponto de vista eleitoral. De fato, ninguém tem dúvida disso. É o que eu deixo sempre claro aqui. O Bolsonaro deve se reeleger com certa facilidade. O único problema que pode impedir isso é justamente se vier uma crise muito forte, se a inflação disparar muito, se o preço dos combustíveis subir muito. Mas o problema desse tipo de coisa, de congelamento, e aqui está falando congelamento, mas na verdade é mentira isso daqui. Ele não falou em congelamento de combustíveis. Ele está, é o que ele já vinha fazendo antes de criticar, é que esse jornal aqui é um jornal de esquerda. Ele está criticando o presidente da Petrobras, aquele negócio todo, trocou o presidente mais uma vez. Aquela história toda. Ele está querendo realmente controlar o preço. Eu não tenho dúvida disso. Não é um congelamento de preço direto, mas que ele está querendo segurar o preço, ele está. E aí, qual é o problema que isso pode gerar? Isso pode gerar um monte de problemas. Entre os muitos problemas que pode gerar é a falta de combustível. Já tinha uma informação de que o estoque de diesel equivale a 38 dias de importação. Na verdade, essa manchete aqui está errada também. Essa aqui é do Globo, que é outro veículo esquerdista. Mais adiante, ele explica. 38 dias de abastecimento no país. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte. Vamos supor, agora, hoje, acabou, não conseguimos mais importar diesel de lugar nenhum. O Brasil ainda teria, com as suas reservas atuais, 38 dias de abastecimento normal de diesel sem problema algum. É lógico que isso não vai acontecer, porque não vai haver um corte no fornecimento de diesel dessa forma. Além disso, a gente tem também refinarias aqui no Brasil que produzem diesel. É que não produzem na quantidade necessária para o Brasil. O Brasil também ainda tem que importar produtos acabados de petróleo, o diesel, inclusive. Então, existem alguns problemas nessa história, sim. E o que o pessoal está falando aqui? Isso tudo para a gente entender essa notícia aqui. Que o governo federal já estuda um plano de racionamento emergencial do diesel. Isso aqui é uma notícia que teria vazado de dentro da ANP, Agência Nacional do Petróleo, coisa e tal, que teria sido avisada pelos diretores da Petrobras sobre esse risco. 38 dias de estoque não é um estoque ruim, tá? O problema todo que eles veem é o seguinte. É que no final das contas, o que vai acontecer esse ano? No final deste ano, tem pelo menos três refinarias da Petrobras com manutenção programada. Ou seja, você sabe, uma refinaria tem que fazer manutenção. E para fazer manutenção em uma refinaria, é uma coisa que dá muita dor de cabeça. O pessoal vai lá e desliga a refinaria. Para ela totalmente, faz a manutenção em todos os equipamentos. Tem alguma manutenção que pode ser feita só parcialmente, desligando parcialmente. Mas geralmente é mais eficiente assim. Desliga a refinaria, faz a manutenção em tudo e depois bota ela para funcionar de novo. Então, tem refinarias programadas para isso no final do ano. O Brasil não consegue importar diesel suficiente. Já está faltando diesel lá fora, justamente em função dos problemas, dos embargos e coisa e tal. Então, esse é o alerta. Além disso, segundo ele diz aqui, existe um consumo maior de diesel no final do ano. Então, repara, o que ele está falando aqui não é alguma coisa que vai acontecer por agora. É um planejamento para, no caso de uma tragédia acontecer lá para o final do ano, eles terem algum planejamento disso daí. Eu não acredito que aconteça não. Mas o que eles estão dizendo aqui também? Eles falam aqui que o mês mais crítico deve ser entre setembro e novembro, bem na época da eleição. Porque você tem um monte de efeitos aí juntos. Você tem o efeito, primeiro, da safra brasileira. O pessoal está colhendo a safra brasileira de grãos. E esses grãos, a maior parte deles é transportada por caminhões até navios e coisa e tal. Então, tudo isso gasta muito diesel. Então, nessa época do ano, tem um consumo maior de diesel de caminhões. Além disso, você tem as compras das empresas atacadistas esperando o Natal. Então, o Natal e o Black Friday, que é em novembro, novembro e dezembro, são grandes épocas dos consumidores comprarem as coisas. Mas antes dos consumidores comprarem essas coisas, evidentemente, as empresas de varejo já compram esses produtos dos fabricantes e daí tem todo um processo de entrega, de colocação em armazéns e coisa e tal. Então, esse é o risco. Existe o risco? Existir existe, mas é muito pouco provável que aconteça racionamento de diesel. E como eles estão falando aqui, o Brasil acabou se dando um nó nessa história do diesel. Por quê? Porque o diesel no Brasil, eles resolveram fazer essa separação, que só tem no Brasil isso, tá gente? Não tem no resto do mundo, não. Que veículos comerciais, caminhões e coisa e tal usam diesel e carros de passeio usam gasolina. E fizeram isso por quê? Porque daí o governo dava subsídio no diesel pra ajudar os caminhoneiros, mas aí quem tem carro de passeio que se ferre. Só que você tiver um carro de passeio muito grande, uma caminhonete muito grande, que você consegue usar diesel nela, né? É uma idiotice essa lei, eu acho que não tem por que existir isso. Tem que ter carro a diesel, carro a gasolina, caminhão a gasolina. Não tem motivo nenhum pra ter só diesel em caminhão, esse tipo de coisa. No final das contas, o que que acontece? Imagina você racionar diesel. O que que você cortaria? Proíbe os caminhões? Proíbe os ônibus? Proíbe os geradores em hospitais? O que que você vai proibir com cortando diesel? É um problema sério esse troço. O pessoal fala aqui que existe... A dificuldade de você reacionar diesel é justamente essa, que praticamente tudo que usa diesel é essencial. Não tem nada que você possa virar e falar assim, não, vamos cortar o diesel de não sei o que lá, que aí pronto, não tem problema. Como não tem carro a diesel no Brasil, você poderia fazer isso. Você poderia dizer, não, vamos cortar então o diesel dos carros e daí garante pra caminhão e pra ônibus, esse tipo de coisa. Não tem como fazer isso. Agora, conseguir cair o preço do petróleo? Até que o Bolsonaro tá conseguindo, tá? Mas ele tá conseguindo não com as mudanças dele na Petrobras. Essa notícia aqui é altamente enganosa. Após demissão da Petrobras, o preço do diesel e da gasolina cai nos postos. Na verdade, o que derrubou esse preço foram os projetos na Câmara aprovados que fizeram o preço cair um pouquinho. Reduziram a média móvel lá, nem todos os estados aceitaram, mas o pouco que aceitou já teve algum efeito nisso daí. Essa é a saída. A saída é cobrar menos imposto. Tem que passar essa questão do ICMS no Senado também pra acabar com esse negócio até o final do ano, a gente sair desse buraco que tem. Por quê? Controlar o preço na Petrobras vai ser complicado, vai acabar faltando. É o tradicional, gente. É sempre assim. Economia não tem novidade nenhuma. Todo mundo sabe como funciona. Congelou preço? Falta produto. Se continuar essa brincadeira de achar que vai congelar preço de combustível, de coisa, amigo, vai faltar o diesel sim. Pode se preparar. Não acho que estamos lá ainda, tá, gente? Isso aqui é só um alerta. Como eu falei, é pouco provável que isso de fato aconteça. Mas, Bolsonaro, olha lá, hein? Não vai me congelar esse negócio de preço, que congelar preço nunca resolve nada em lugar nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.